E aí, galerinha do YouTube! Tudo certo com vocês? Espero que sim. Primeiramente, desculpa, a voz tá um pouco baixa. Sim, está. Por quê? Porque é de madrugada. Tio Vini gravando na madrugada e ainda assim tem barulho. Passou aquele guardinha da moto. Sempre tem um guardinha da moto. Mas enfim, tá bom. Tudo certo. Hoje vamos falar sobre o quê? Clara Marcova. Tcherto, tcherto. Pra quem não conhece Clara Marcova... Ó o guardinha. Ê, guardinha. Pra quem não conhece Clara Marcova, tá aqui o site dela. Ela foi aquela que fez aquele livro maravilhoso que eu tenho aqui. Peraí que eu vou mostrar. Este daqui. Certo? Esse livro aqui. Ela foi que fez esse livro. E agora ela está no seu segundo livro, que inclusive tem uma capa que a cor é incrível. Ai, meu Deus do céu. O coração não aguenta. Calma que em breve a gente fala sobre esse livro. Deixa as coisas melhorarem por aqui. Mas vamos lá. Ela disponibilizou esse desenho que é do novo livro. Quer dizer, eu acho que é do novo livro. Pra gente colorir. Ai, Tio Vini falou, vamos colorir? Vamos colorir. Vamos colorir como? Inventando moda, como sempre, né? Mas não é bem inventando moda. É com caneta. Sim, eu fiz esse cabelo com caneta bique. Deixa eu tirar o zoom. Eu fiz esse cabelo com caneta bique. Então, se vocês quiserem imprimir esse desenho, é só ir lá no site da Clara Markova e fazer o download. Certo? Certo. Fiz o cabelo e fiz o bichinho aqui também. As asinhas do bichinho com caneta. Tio Vini, como assim caneta? Bom, eu comecei fazendo o cabelo com essa caneta aqui da bique. Tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar ela aí no foco pra vocês. Não reparem que tá suja, mas é grafite, tá? Ela acaba dentro do meu estojo de grafite e ela tem rosa e tem roxo. Tá? Aquelas que trocam a ponta. Eu amo essas canetas. Eu tenho dessa daqui também. Que tem o preto, o vermelho, o verde e o azul, né? Que são as cores padrões. Enfim. Só que eu tava gastando muito dessa caneta, porque eu fiz mais ou menos o cabelo até aqui. Aí a Vani falou assim, será que a caneta vai aguentar? Eu falei, não, aguentar aguenta, mas tá gastando muito. E eu gosto de ter essas canetas dentro da bolsa, porque elas são práticas e tem várias cores. Então, eu fui atrás de uma caneta bique assim, tá? Assim e assim. Quando eu cheguei na Calunga, eu me deparei com um conjunto que vinha essas quatro, tá? Comprei? Não. Por quê? Porque andando um pouquinho mais pra frente, eu vi esse outro kit, que vinham todas essas cores. Eu precisava dessas quatro aqui? Não, que são a preta, azul, verde e vermelha. Não. Mas eu vi que vinha dois tons a mais, o laranja e o marrom. E óbvio que eu fiquei todo vicente e falei, não, eu quero esse kit. Eu preciso desse kit, porque vinha duas canetas a mais. Então, eu peguei esse kit. Essas outras canetas sempre são úteis, né? A gente sempre usa pra alguma coisa. Mas, enfim, vamos ao que interessa. Pra fazer o cabelo, a gente vai precisar desses dois tons. Tio Vini, tem diferença dessa pra essa? Não. A única diferença é que essa daqui aponta... Quer dizer, eu não sei nem se tem diferença na ponta. Deixa eu ver. Gente, talvez tenha uma diferença na ponta, mas eu não senti diferença colorindo, tá? Ó, vamos dar uma pergunta pra vocês. Não senti diferença nenhuma colorindo. Sentiu diferença nas cores? Também não, tá? Exceto que essa daqui, de vez em quando ela dá uma falhadinha, talvez por estar aguardada muito tempo. Ela dá uma falhadinha e o roxo puxa um pouquinho pro rosa. Mas pode ser a tinta parada. E essa daqui ela fica bem roxa sempre, tá? E o rosa dessa é a mesma coisa do rosa dessa. Então, tudo numa boa. Bora lá, bora lá. Vamos precisar da caneta roxa e da caneta pink. Tio Vini, só dá certo com essas cores? Não. Vocês podem criar a cor que vocês quiserem. É que nesse colorido eu tô usando esses dois tons, tá? E depois eu fiz o bichinho com esse tom. Mas aí é um outro papo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vou fazer essa mecha aqui de baixo, que eu acredito que seja mais fácil de vocês verem começo, meio e fim. Eu tava testando os tons de pele, tá? Aqui eu usei o Faber-Castell Super Soft? Super Soft, tá? Aquele novo que saiu da Faber. Bom, vamos lá. Eu vou começar assim, ó. Deixa eu ver se tá no ângulo pra vocês. Eu vou virar um pouco o desenho. E aí, eu vou puxar da raiz uns fios. Como que eu vou fazer isso? Pera aí. Ó. Eu vou puxar assim. Eu vou fazer alguns fios mais longos. Igualzinho faz com lápis de cor, tá? E aqui, de volta. Tá? Não tem muito segredo. Então, é basicamente isso. Certo? Certo. Cuidado pra não fazer isso daqui que eu fiz agora, tá? Mas era só uma explicação. Tudo numa boa. Agora vamos pro desenho, que é o que importa. Bom, aqui vai ter um concentrado de sombra. Então, eu vou puxar várias vezes com a caneta. Tem gente que diz que os bicos dessa caneta... Se eu não me engano, até o Toso, que é meu amigo, falou bem assim, que a ponta da caneta, às vezes ela dá uma... Hiperpigmentada de tinta. Comigo ainda não aconteceu nenhuma vez. Ou eu não percebi, na verdade, tá? Mas, se acontecer... Fazer o quê, né? São riscos. Bom, puxei alguns riscos aqui, tá? Deixei alguns fios em branco, como vocês podem perceber. Mas quase tudo puxado. Por quê? Agora, a gente vai ver pros fios de baixo. Eu vou continuar aqui. Peraí, opa, voltou. Eu vou continuar aqui. Tá? Ó. Sabe que essa lateralzinha vai ser mais escura, porque ela tá numa área de sombra. E vou continuar, continuar, continuar. Acompanhando sempre o desenho da fibra. Vou soltando a mão aqui no final e carregando aqui no começo. Certo? Eu não tô colando muito a cabeça no desenho, mas assim, com caneta, eu percebo que dá mais fácil quando a gente presta bem atenção. Então, se vocês puderem ficar com o rostinho coladinho no desenho, acredito que fique mais fácil de colorir. Tá bom? Bom, ó. Foi. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu rosa. E vou lá na ponta primeiro. Então, ó. Aqui tá a ponta. Fazer esse pedaço curvado. Esse pedaço vai ser bem intenso, né? Vini, se eu quiser deixar uma área um pouquinho mais clara, vocês podem deixar uns riscos em branco. Eu dei até uma borrada aqui. Mas não tem problema. Vocês podem deixar... Esse é o ruim de ver de longe, porque a caneta é muito rápida. Vocês podem deixar uns pedacinhos assim, em branco, e depois vir com o lápis branco por cima, que o lápis branco pega, tá? Se for um lápis branco macio, aquarelável, ou lápis de uma linha de lápis de cor macia, funciona super bem. Bom, aí eu vou puxar alguns riscos aqui. Em direção lá, a mecha. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem. Acho que tá, né? Em direção lá, a mecha. Ó. Vini, o que você vai fazer com aquele borradinho que aconteceu ali embaixo? Eu sei que tem gente que vai perguntar. É só depois pegar uma caneta nanquim preta e dar uma contornadinha aqui, tá? Não tem problema nenhum. Às vezes acontece mesmo. Principalmente assim, em tutorial, né? Geralmente, quando eu não estou em tutorial, raramente acontece. Mas em tutorial não tem muito pra onde fugir, não. Porque a gente não cola muito rosto no livro, entra vários fatores. Então, ó, puxei alguns traços e agora eu vou voltar com a minha caneta roxa. E aí eu vou puxar outros traços aqui por cima do rosa, só que aí com a mão mais leve. Tá? Pra adentrar os fios. Puxo lá da raiz e venho trazendo fios pra cá com a mão bem leve. Solta um pouco a mão do papel, que muda o traço, tá? Se vocês puxarem um traço assim e depois soltar a mão, ó, ele vai perder o fio. Tá vendo? Então, ó, puxou forte, ó, afinou. Puxou forte, solta do papel. Ó, outra ponta fina. Puxou forte, solta do papel. Outra ponta fina. Tão vendo? Puxou forte, solta do papel. E assim vai, ó. Óbvio que vocês têm que fazer um treino pra que vocês consigam puxar riscos sempre certinhos na mesma direção. Tá? Mas dá pra fazer, como vocês podem perceber, fica várias pontinhas finas. E essa é a ideia aqui. Bom, isso feito, não tem muito o que fazer. Agora é demarcar toda a área de sombra com a caneta escura. Essas partes aqui de dentro sempre vão ter o tom bem fechado. Se você passar a caneta só uma vez, ela vai ficar com o tom assim. Se você passar a caneta... Eita, nós. Avenida hoje. Tá, que tá. Se vocês passarem a caneta mais de uma vez, ela vai escurecendo. Tão vendo? Vênia, e se eu quiser mais escuro esse roxo, como é que eu faço? Pega a caneta bique azul tradicional. Vou fazer aqui no papel. Ó. Pega a caneta azul tradicional. Puxa primeiro alguns traços. Isso na área de sombra, né? Puxa alguns traços com azul tradicional. E depois, se vocês quiserem, joga o roxo. Só pra complementar. Porque ele fica bem escurão. Tá? Isso nas áreas de sombra da Tcherto. Tá? Aqui eu não tô usando, porque eu não senti que teve necessidade. Às vezes eu puxo alguns traços voltando na área de sombra, pra preencher bem os espacinhos em branco. Tá? Mas assim, não tem muito segredo. Basicamente, é isso. E vamos mostrar ali pra vocês. Pera. Deixa eu fechar assim. Mão de caneta. Do cabelo rosa, vocês já entenderam. Vamos pro cabelo... Vamos pro prazinha do bicho ali. Eu vou pegar o lápis branco. Ui, peraí. Não, tá no outro pote. Eu deixo separado em potinhos quando eu tô usando, tá, gente? Eu tenho esse copo da Oreo. E eu tenho um vasinho de planta verde água. Que eu sempre separo os lápis que estão em uso. Bom, hoje a gente vai usar esse lápis da Faber. Eu já fiz resenha aqui. Eles já estão apagando o nome? Sim, já estão. Super soft, tá? Aquele lápis da madeira preta, escolar e blá blá blá. Ai, eu esqueci a cheia e vamos nele. Bom, vou precisar desse lápis. Vou precisar desta caneta. E talvez um pouco desta caneta, tá? Como que a gente vai começar aqui? Eu vou pegar a caneta... Essa caneta aqui. E eu vou puxar alguns traços. Daqui de baixo. Então, ó. Lá pra cima. Certo? Se eu virar uns barulhos de patinha, eu chego passeando pelo quarto. Então, ó. Vou puxar lá pra cima vários risquinhos. E aí eu vou voltar. E isso lembra muito aquele efeito de quando eu pintei o beta. Só que eu fiz isso com lápis de cor. Vocês lembram? E aí eu já vou desenhando o brilho, ó. Tá vendo que o brilho vai ficando desenhadinho aqui no meio? Então, ó. Mesmo segredo. Se vocês passarem mais de uma vez a caneta por cima dela mesma, ela vai escurecendo, vai escurecendo. E basicamente é o que a gente quer. Tá? Ó. Vamos puxando aí tracinhos e tracinhos e tracinhos. Eu acho muito prático fazer cabelo ou esse efeito aqui com caneta, tá? Eu acho muito, muito prático. Eu gosto bastante. Porque é rápido. Não gasta lápis de cor. Porque pra fazer cabelo com lápis de cor, a gente tem que apontar o lápis de cor tantas vezes. Que às vezes gasta muito lápis, né? Então, assim, uma das coisas que eu gosto é que não gasta muito lápis de cor. Ai, Vini, que coisa ridícula. Gente, pode até ser. Mas a real é que, assim, o que mais gasta lápis de cor... Pele não gasta quase nada, porque a gente trabalha mãos leves. Flor até gasta um pouco. Paisagem até gasta um pouco. Agora, cabelo. O tanto de vezes que a gente aponta pra fazer cabelo e pelo, não tá escrito. Bom, virei aqui o desenho pra ficar mais fácil o meu ângulo. Opa. E, ó. Vou puxando traço, vou puxando traço de baixo, traço de cima. Às vezes eu dou uma contornada aqui, ó. Porque não tem problema, essa parte vai ficar toda escura mesmo. E vou puxando riscos. Bom, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o lápis branco. Por que eu peguei esse? Porque ele é super soft, ele é macio e ele pigmenta bem. Poderia usar um Faber aquarelável, poderia usar um Stadler aquarelável, poderia usar um lápis profissional, enfim. Peguei esse porque é o que eu estava aqui no momento, no dia, e deu vontade de usar. Às vezes usei ele também aqui no cabelo, nas áreas de brilho, tá? Mas vamos lá. Com ele, ó. Vou passar aqui. O que que ele faz? Ele arrasta o pigmento da caneta. Sim, o lápis branco arrasta o pigmento da caneta. Arrastei o pigmento da caneta. Ele pinta um pouquinho por cima e arrasta. Vou pegar minha caneta azul de volta e vou puxar alguns tracinhos aqui por cima. Tá? Não tem segredo. Vou puxar daqui de cima também. Tá? E vou fazendo até eu achar que ficou com o resultado que eu queria. Vini, qual que é esse resultado? Não dá pra saber, né, gente? É uma questão muito de personalidade, de gosto. Eu gosto das pontas com bastante contraste e o centro com um tom mais claro. Então, geralmente, eu vou aplicando assim. Depois eu pego o lápis branco e dou uma reforçadinha aqui, ó. O blender também arrasta um pouco, tá? O branco é legal que ele adiciona um pouquinho do branco. Dependendo da cor fica legal. Principalmente a caneta que é algo tão intenso. E, ó, não tem segredo nenhum. O efeito é bem bacana. Eu acho bem rápido. É óbvio que aqui eu tô explicando demora um pouco mais, mas eu acho bem rápido. Dá pra fazer um efeito de brilho muito bonito. Se eu quiser, eu posso pegar um pouco da caneta azul e escurecer um pouco as áreas de sombra, né? O azul normal, tradicional da Bic. E escurecer um pouquinho as áreas de sombra. Pera aí, que eu fugi, né, de vocês. Escurecer um pouquinho aqui as áreas de sombra. Puxar uns tracinhos aqui. Tá? Volto com a outra caneta. Passo por cima. Pra dar uma diluída. Nossa Senhora, foi a voz. Pra dar uma diluída. Tava comendo amendoim. Ó o carro passando. Tava comendo amendoim. Sim, madrugada eu comendo amendoim. Por quê? Porque deu vontade de comer amendoim. A gente foi comer amendoim japonês. Adoro amendoim. Tava aqui colorindo pra gravar pra vocês. Ó. Eu sempre gosto de deixar o desenho um pouquinho adiantado. E aí foi. Olha como ficou um efeito bacana. Vou terminar o resto do cabelo. Se vocês quiserem que eu faça essa pele com vocês, deixem pra mim aqui nos comentários. Eu tô usando na pele o lápis super soft da Faber. Então se vocês quiserem ver um vídeo colorindo esta pelezita aqui. Exatamente essa. É só deixar pra mim aqui nos comentários. Meu dia tá bem corrido. Então eu tenho gravado assim com não tanta frequência. Mas acredito que vai ficar bem legal. Ah, vou dar uma dica de blueberries. Pera aí. Ó. Dá pra fazer o blueberries também com caneta Bic. Tudo com caneta Bic. Pra facilitar a vida do ser humano. Pera aí. Deixa eu pegar. É que eu não queria um lado que estivesse pronto aqui. Pra não ficar tão conturbado um monte de cor, né? Pra vocês entenderem. Então o blueberry. Como é que eu vou fazer o blueberries? O blueberries. Vou pegar azul. Vou pegar roxa. E vou pegar branco. E muito simples. Muito bacaninha. A gente vai fazer assim. Deixa eu dar um zoom pra vocês. Que aí vai ficar mais fácil de visualizar. Vou fazer o contorno com a caneta azul da Bic. Tá? Azul tradicional da Bic. Dá pra fazer isso só com essa caneta, tá? Eu vou colocar a roxa só pra fazer uma graça. Como diz minha mãe. Eu vou falar assim. Coloca só pra fazer uma graça. A minha mãe tá fazendo as coisas. Tudo que ela manda a gente adicionar, ela fala. Coloca só pra fazer uma graça. Então, ó. Joguei azul. Vou jogar a roxa. Certo? E vou pegar meu lápis branco. E vou passar aqui. Certo? Vou pegar minha caneta azul. Fazer aqui o contorno. Jogar um pouquinho pra dentro. Passa assim, ó. Bem meladinho. Na parte escura. Que aí depois com o lápis branco a gente arrasta. Um pouquinho. Da cor. Certo? Pegar um pouquinho do roxo. Passar aqui por cima. Com a mão bem leve. E. Dá uma definida aqui, ó. Olha como é engraçado, ó. Só pra vocês verem. O branco, ó. Ele realmente. Pinta pra cima da caneta. Além de arrastar a cor. Vou voltar com o meu azul. Pra dar uma definiçãozinha. E foi. Tá? Deixei a área de brilho ali. Vou fazer um aqui. Em pé. Só pra vocês verem. Aqui. Aqui. Roxo. Tô dando pra vocês enxergarem, tá, né? Lápis branco. Tá vendo? Ele arrasta um pouquinho, ó. A ponta do lápis fica até um pouquinho suja. Bem pouquinho, mas fica. Porque ele realmente arrasta um pouquinho da caneta. Se o lápis for duro na caneta Bic. Se o lápis for duro. Ele funciona bem também, tá? Então, pros plantoneiros aí que adoram usar Faber Castel seco. Dá super certo. Eu tô reforçando aqui um pouquinho o meu azul. E aí, gente. Vai do gosto mais uma vez. Lembrando sempre. Gosto, gosto. Tudo é gosto. Questão de gosto realmente é. Tá? Ó. Cada um vai saber aí como é que gosta. Do tanto de contorno. E tudo mais. Vou pegar um pouquinho de roxo. Vou pegar o meu branco. E assim vai ficando, ó. Deixa eu tirar o zoom. Olha lá. E aí depois, quando a gente pintar as folhinhas de verde, acredito eu, acredito eu, que fique ainda melhor. Inclusive, vou dar um teste aqui. Acho que não dá, não. Tinha até pensado em fazer essas folhas com caneta também. Mas acho que aí vai ficar muita coisa de caneta. Agora partiu. Vou terminar os blueberries com caneta. Vou terminar o cabelo com caneta. E aí a pele. E... O resto a gente faz com lápis de cor. Certo? Mas aí ficou uma diquinha. Fiz um cabelo. Esse daqui também dá pra usar pra fazer cabelo, obviamente, nessa cor. E os blueberries com caneta. Certo! Certo, Tio Vini. Desculpem pelo vídeo. Ficou um pouco longo, né? 21 minutos. Eu acredito que se não tiver nenhum corte, 21 minutos. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu. Ah, não esqueçam de dar o joinha, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Agora Tio Vini vai embora. Falou! Fui!